Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Celinho Caraguá Hoje estamos aqui em Monte Verde, logo aqui na entrada da cidade Pessoal, se vocês vierem pra cá, vocês vão ver essa locomotiva aqui Aliás, uma ex-locomotiva, uma máquina a vapor já muito antiga aqui na entrada de Monte Verde Olha os detalhes dessa máquina pessoal, tem aqui uma espécie de um virabrequim Umas polias, uma coisa bem antiga mesmo, uma máquina a vapor galera, já foi uma locomotiva Olha que legal, bem aqui na entrada de Monte Verde, está aqui de enfeite essa locomotiva pessoal Olha que legal, achei bem interessante e resolvi trazer pra vocês essa curiosidade aqui na cidade de Monte Verde em Minas Gerais Aproveita e se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe todas as notificações ativadas E também não esqueça de comentar e compartilhar os nossos vídeos aí com os teus amigos pessoal Olha que legal aqui gente, os detalhes aqui da locomotiva a vapor aqui, bem na entrada de Monte Verde aqui em Minas Gerais Aqui pessoal, essa partezinha preta aqui ó, é uma espécie aqui onde colocam aqui a lenha pra queimar pessoal Tem aqui uma descrição, alguma coisa de fogo né E logo aqui do ladinha tem aqui o nível de água Então ou seja, colocavam aqui a água Tem aqui um manômetro, que marca talvez aí a pressão Ou temperatura, não sei E a lenha queimava aqui na parte de baixo pessoal E meio que fervia essa água Meio que como se fosse um caldeirão Fazendo a pressão, movimentando aqui aquele virabrequim, as polias E transmitindo esse movimento para as rodas pessoal Olha aqui, eu vou abrir pra vocês verem aqui dentro Onde colocavam as lenhas aqui dentro pra se queimar Uma espécie de uma fornalha, de um forno Que legal, curiosidade aqui em Monte Verde pessoal Ali tem uns furinhos no final ali no fundo Um pouquinho escuro, mas dá pra gente perceber Onde se colocavam ali as lenhas né Provavelmente aí fervia essa água e produziu vapor Pra poder movimentar essa locomotiva Já tinha visto uma máquina dessa sim pessoal De pertinho nos detalhes Aliás, um resto de máquina né De uma locomotiva Eu achei bastante interessante E resolvi filmar pra vocês aqui Olha só, aqui a entrada de Monte Verde Tá aqui a avenida principal Aquela que tem ali todos os comércios aqui Que de noite é bastante movimentado Uma cidadezinha bem legal, bem tranquila Gostosa de vinho, clima legal Aqui tá aquela famosa frase que toda cidade tem né pessoal Aqui no caso, um coraçãozinho Monte Verde, eu amo Monte Verde E lá no fundão, lá tá lá A portaria, o portal Aqui de Monte Verde As casinhas todas nesse mesmo padrão Nesse mesmo estilo aqui Lá embaixo o portal Aqui Tá o lugar que todo mundo tira a foto Bem conhecida aqui de Monte Verde Bem na entrada da cidade E em seguida tem logo ali aquela Locomotiva a vapor Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Essa curiosidade aqui de Monte Verde Se você não conhece, vem pra cá Que vale a pena, que é show de bola É muito legal Aquele abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo pessoal Valeu